Mas esse é o FDNC Quando deu mó carro Foi noite passada, alguém explanou Que eu levei outra pra casa, a doida surtou Começou a jogar as paradas, disse que acabou E que eu não valia nada Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica É que ela é bandida Ela é bandida Sempre paga de santa, mas pega o boy das amigas Ela é bandida Ela é bandida Sempre paga de santa, mas pega o boy das amigas Ela é bandida Ela é bandida Sempre paga de santa, mas pega o boy das amigas Quando deu mó caô Foi noite passada, alguém explanou que eu levei outra pra casa A doida assustou Começou a jogar as paradas, disse que acabou E que eu não valia nada Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica Vai lá, confia nas tuas amigas Quando tu virar as costas, ela vai vir sentar na pica É que ela é bandida Ela é bandida Sempre paga de santa, mas pega o boy das amigas É que ela é bandida Ela é bandida Sempre paga de santa, me pega o pai das amigas Ela é bandida, ela é bandida Sempre paga de santa, me pega o pai das amigas Tá larica, né? É a Grigachua, Negui! Respeito!